E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Aplicativo PagSeguro. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, depois que da última novidade da PagSeguro, que foi a recarga de celular, aí eu fiquei pensando, pô, eu não vendo muito pelo cartão, né? Mais dinheiro. Mas como tem essa opção de recarga de celular, o meu saldo nunca é alto assim, pra frequência de clientes que vai tá carregando o seu celular, né? Se o meu saldo zerar, como eu vou fazer pra recarregar, hein? Os clientes? Vai ficar na mão? Não, a PagSeguro já, já, ó. Ficou esperto nisso, hein? Vamos lá? Então pessoal, a gente vai aqui na barra, né? Na barra inferior, vai em Transações. Aqui em Transações, a penúltima atualização foi o recarga de celular. E agora apareceu Adicionar Dinheiro. Certo? Como você deseja adicionar dinheiro na sua conta? Ó, aí, hein? Agora você não vai ficar mais sem saldo, hein? Disponível em até dois dias, hein? Vamos lá? Aqui tá o valor que você pode estar transferindo, ou você pode estar colocando um outro valor aqui e digitando, né? Certo? Eu vou ter um valor aqui de... Dez reais. Beleza? Continuar. Aqui. Confira os dados abaixo para... Concluir a sua solicitação. Adicionar dinheiro. Valor adicional dez reais. Taxa, não tem taxa. Valor total. Concluir. Aguardando o pagamento. Falta pouco. Pague o seu boleto para que o... 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 O pagamento seja confirmado. É isso. Vamos lá? Você pode fazer uma cópia do... Do código de barra. Você pode pagar através da sua conta. Ou visualizar o boleto. Vamos lá visualizar o boleto. Vamos escolher o navegador Chrome, né? Ó, o download, hein? Vamos fazer o download do boleto. Ok, abrir. Isso vem em PDF, né? Vamos abrir aqui em PDF. Então, pessoal, aqui já está o boleto. Agora é só depositar. E colocar crédito na sua conta. Para você estar atendendo os clientes de... Recarga de celular, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe cima no canal, hein? É nóis, Alan. Fui.